Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo em cima, tudo belezinha, na paz do Senhor Jesus, tá bom meninas? Sejam muito bem-vindas ao canal Rafa Lacinhos. Trouxe pra vocês o passo a passo do lacinho Neném, né? Que é um lacinho que eu já trouxe aqui pro canal, com essa pontinha, né? Que tá super tendência agora aí pro outono e inverno. E gente, eu amei o resultado, ó, gostei demais, fica muito fofo. Fiz aqui o mostarda e dá pra fazer de outras cores, ó. Fiz o roxinho, olha que luxo, gente. Bem fácil de fazer e não gasta muito material, né? Que isso é muito bom também. Por último eu fiz aqui, gente, ó, o rosê, esse rosa lindo demais. Dá pra fazer de várias cores. Cuidado que é um lacinho viciante, tá bom? Muito gostosinho de fazer. E pra você que é iniciante, ó, super ótimo pra tá investindo, tá meninas? E aí, o que que vocês estão achando da dica de hoje? Já vou te pedindo aí o seu like, tá gente? Deixa o seu joinha agora no início, pra que você não esquece depois. E inscreva-se aqui no canal, tá bom meninas? Toda semana eu tenho trago vídeos novos aqui, ajudando você, amiga laceira, a fazer pecinhas super fofas pra vender, tá bom? E vem comigo para o passo a passo de hoje. Para o nosso lacinho, meninas, eu vou usar aqui, ó, um biquinho de pato, tá bom? O meu eu já deixei encapadinho. Biquinho de pato de 5 centímetros e meio, ó, tá bom? É, eu vou usar aqui hoje de colinha de silicone líquida, tá? Eu tô usando essa daqui da Tecbond, você pode usar aí que você tiver em casa, mas eu sugiro que seja de colinha de silicone, tá bom? Eu vou usar aqui no vídeo de hoje, meninas, dois pedaços de fitas diferentes. A de número 9 e a de número 2, tá? De número 9, eu vou precisar de dois pedacinhos para fazer o laço neném, tá? Dois pedacinhos, fitinha de número 9, ó. Medindo aqui, gente, apenas 16 centímetros, ó. Dois pedacinhos com 16 centímetros da fita de número 9. E a fita de número 2, eu vou precisar de dois pedaços, mas de tamanhos diferentes, ó. Um pedacinho, ó, da fita, medindo 24 centímetros, tá bom? Um pedacinho com 24 e de outro pedacinho da mesma fita de número 2, sendo que com 18 centímetros e meio, tá bom, gente? Pra estarmos fazendo aqui, ó, essa pontinha aqui, que tá super tendência agora, né? Lembrando que todo esse material aqui, gente, que eu vou usar no vídeo de hoje, incluindo essa fita maravilhosa, que é a cor 248, pensa num rosê lindo, meninas, é esse daqui, tá? Você encontra lá na loja Teca Fitas, que é a loja parceira aqui do canal. Eu super indico pra vocês, tenho sempre falado aqui da Teca, porque, gente, é um lugar de confiança e que tem variedade de produtos pra vocês estarem comprando, tá bom? A Teca entrega para todo o território brasileiro e vocês acham também, gente, essa mantinha cristal, eu vou usar aqui hoje no vídeo esse rosa maravilhoso, tá bom? Mas lá você consegue de várias cores, ela corta quantas tirinhas você quiser, tá bom? Ó, lá tem de várias cores, ó, essa daqui são as cores candy, ó. E assim, gente, uma tirinha dessa, dá pra gente trabalhar perfeitamente, tá bom? Ó, e dá pra combinar aí com as cores de fita. Adoro, tá bom? Eu vou começar, gente, já fazendo aqui o laço neném, tá bom? Ó, eu vou pegar aqui a minha fita, eu vou dobrar ela assim no meio, ó. Dobra no meio e depois dobra aqui no meio de novo, ó. Dobra aqui no meio, tá bom? E aqui, nessa parte aqui, eu vou dar uma seladinha rápida pra marcar. Tá, ó, marca. A fita vai ficar marcadinha assim, tá bom? Ó, mesma coisa eu vou fazer aqui com a outra, tá? Porque a gente tem que marcar aqui pra depois achar o meiozinho da fita, tá bom? Ó, fiz uma marcaçãozinha aqui bem básica, tá meninas, ó. Agora, eu vou pegar aqui o ladinho direito da minha fita e vou passar um pouquinhozinho da colinha de silicone, tá meninas, ó. Eu vou passar um pouquinho aqui embaixo, gente, sempre sendo um pouquinho mesmo, tá? E espalhando, pra que não fique bruto, tá bom? Ó. Botei aqui um pouquinho da cola. E vou colar, gente, essa parte, ó, subindo, ó. Eu vou subir essa ponta, ó. Deixando aqui, ó, bem rente aqui na fita, aqui em cima. Ó, deixa eu ajeitar aqui de novo, ó. Bota pra cima, biquinho aqui com biquinho, tá bom? E cola aqui, ó, bem rente, tá? Ó, desse jeitinho aqui, tá bom? Colou. Vou pegar aqui um biquinho de pato e vou prender. Primeira dobra foi pra cima. Agora, nós vamos virar e vamos fazer outra dobra aqui, sendo que vai ser para baixo, tá bom? Ó. Passei colinha, espalho. E dobro, gente, ó, para baixo agora, tá bom? Ó. Deixando bem certinho aqui, ó. Pontinha bem definida. Dobrei aqui pra baixo, né, agora. E pego aqui um biquinho de pato e prendo pra mim, tá bom? Ó, vai ficar assim. Dobrado pra cima, dobrado agora para baixo, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui com a outra fitinha. Exatamente do mesmo jeito. Prontinho, pessoal, ó. Já deixei secando aqui por um tempinho, tá bom? Lembrando, gente, que mantém aqui pra cima, virado pra você, a partezinha que tá virado, dobrado pra baixo, tá bom? Ó, menina, já posso tirar aqui o biquinho de pato, tá? Ó, a fita ficou assim, desse jeito. Agora, eu vou pegar, ó, ladinho direito, dobradinho pra baixo. Eu vou dobrar, gente, essa ponta aqui pra cima, ó. Ó, desse jeito, vai ficar assim, ó, tá vendo? Desse jeitinho aqui, tá bom? Como eu já marquei aqui, lembra, já no início? Só dobrar as pontinhas, ó. Com a pontinha bem de encontro aqui onde foi feita a marcação, tá, ó. Ó, aqui dobrei e aqui eu vou dobrar também, deixando, ó, tudo, as pontinhas bem aqui na direção certinha do meiozinho que a gente marcou, tá? Ó, só pegar aqui agora e prender com o biquinho de pato. Ó, meninas, primeira pecinha pronta e aí nós vamos fazer a mesma coisa aqui com a outra peça, tá? Já posso tirar o biquinho de pato, pontinha aqui dobradinha, dobra essa ponta do lado esquerdo, ó, pra cima, para trás. Ó, vai ficar esse Vzinho, tá vendo? O meio aqui já tá marcado, só dobrar as pontinhas, tá bom? Ó, dobra essa aqui e dobra essa aqui também pro meio, ó. Viu? Ajeita, prende tudo com o biquinho de pato, tá? Eu vou ter aqui, gente, duas pecinhas exatamente iguais. Peguei aqui, meninas, ó, minha linha com a agulha, tá bom? Linha de pipa e eu vou dar aqui, gente, em cada pecinha, um total de oito picadinhas de agulha, ó. Um, dois, três, quatro aqui nesse biquinho, cinco aqui no outro biquinho, seis, sete e oito, tá bom? Oito picadinhas. Um, dois, três, quatro aqui no outro biquinho, cinco aqui no outro biquinho, cinco aqui no outro biquinho, cinco aqui no outro biquinho, seis, sete, 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 set Prontinho, meninas, ó, atrás fica assim, e assim vai ficar na frente, tá bom? Ficou prontinho, tá bom? Agora nós vamos passar para as nossas pontinhas, tá bom? Eu vou pegar aqui, meninas, ó, o pedacinho com 24 centímetros, tá? Que é o pedacinho maior, vou dobrar aqui no meio, vou marcar o meiozinho para mim, ó, meiozinho marcado, tá bom? Eu vou vir aqui, ó, com a colinha quente, bem pouquinho, tá? Só para mesmo grudar aqui a fitinha, ó, dobra essa pontinha para cá, a pontinha vai ficar no meio, tá? Onde marcou, e o outro para cá, ó. Eu vou ter aqui como se fosse um lacinho chanel, tá vendo, ó? Já tem aqui uma parte pronta, ó, dobra no meio, vê se ficou certinho, ó, ficou. E aqui a outra parte, meninas, é só a gente dobrar no meio, certinho. Marcar. Ó, marquei, tá? E vou colar aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó, vou colar, tá bom? No meio certinho, tá? Ó, um tiquinho de cola, bem pouquinho, vou prender aqui no meio certinho. Veja se tá tudo alinhado, tá? Ó, se estão todos alinhadinhos aqui, estão. E eu já tenho aqui, gente, o meu cachinho pronto, né? A minha, minhas pontinhas, ó. Agora é só a gente fazer a junção do laço. Ó, lembrando que primeiro cola o bico de pato e dá uma volta, né, no lacinho com a fita de número 2. Pra depois finalizar aqui com a pontinha, tá bom? Ó, meninas, eu dei aqui duas voltinhas, tá, ó, com a fitinha de número 2. Ó, biquinho de pato já tá aqui, tá bom? Agora, aqui na parte de baixo do meu lacinho, ó, cheguei aqui, ó, a fita pra trás. Aqui na parte de baixo, ó, colinha quente, tá bom? E eu vou encaixar, ó, o meu, a minha pontinha aqui nessa fita, tá, ó, no meio. Segura um pouco aqui pra colar, tá bom, gente? Segura aqui um pouquinho. Ó, deu uma colada. Aí agora eu continuo, ó, dando a volta. Ó, eu abro aqui a minha ponta e dou mais uma voltinha aqui com a fita de número 2, né, pra poder segurar aqui essa pontinha, tá, ó. Vou dar uma, vou dar mais outra volta pra garantir. Chega aqui embaixo, ó, corto. E faço aqui, gente, a finalização, tá bom? Prontinho, meninas, ó, finalizei aqui atrás, tá bom, ó? O acabamento ficou top. Agora, gente, é só arrumar aqui o lacinho. Olha só, meninas, de fofurinha que ficou, né, com essa pontinha. Agora, gente, é só medir aqui a manta e colar com a colinha quente aqui no meio, tá bom? Prontinho, pessoal, olha, colei e ficou aqui pronto, ó, o meu lacinho neném com esse detalhe bem fofo, gente, ó. Eu tenho aqui, meninas, ó, uma papeleta comum, arredondei as pontas e fiz um corte aqui no meio. Foi apenas isso que eu fiz, tá? Ó, mede 7 por 14, tá bom? Só pegar aqui agora, meninas, e colocar aqui o seu lacinho, tá bom? Ó, e tá pronto pra tirar foto, pra colocar a venda, pra mostrar aí para as suas clientes, tá bom? Olha que luxo, meninas, amei demais. É um lacinho que vocês podem tá vendendo aí entre 15 e 18 reais, até mais dependendo aí da sua região, tá? Ó, meninas, fiz aqui esse rosa, maravilhoso esse rosê. Fiz aqui, ó, o lilás, o roxo, né, lilás, ó, esse aqui é o roxo, tá? Fiz até outro dele, porque eu tô querendo montar parzinhos. E por último, eu fiz aqui o mostarda. Meninas, imagine esse lacinho em outras cores, vai ficar tudo de bom, né? Ó, tenho aqui mais, ó, porque eu vou ver se eu consigo vender em parzinho. Então, eu trouxe essa opção aqui pra vocês. Ou vocês colocam como parzinho, ou vocês colocam como a unidade também, tá bom, meninas? O vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece aí, ó, do seu like, de se inscrever aqui no canal da Rafa Lacinhos, tá bom, meninas? E até o próximo vídeo com umas dicas e lacinhos bem lindos para vocês.